E gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer um gel de babosa, já piquei, vou deixar ela aqui de moio, um dia por outro, vocês vão ver, é só o gel da babosa com a casca e tudo, vocês vão ver como que vai ficar isso aqui, vocês não tem noção, vai mudar de cor, vai ficar que é gel puro, vai ficar maravilhoso. Eu volto com ela aqui, passando o meu cabelo, com um outro negocinho, tá bom? Fica com Deus, tchau, até amanhã. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar me vendo, voltei com o meu gel de babosa, vou coar ele aqui e vou dar uma hidratação com ele. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha esse gel. Não precisa nem coar. Eu vou coar só o resto, não cai, tá vendo? Aí, olha isso aqui. Eu vou colocar um pouco aqui dentro, que eu vou dar uma hidratação no meu cabelo e vou deixar o resto coisando aqui, gente. Olha isso aqui. Passa isso nos seus cabelos, não tem cabelo quebrado, não tem nada, nada, nada disso, tá bom? Ó, eu vou deixar ele escorrendo um pouco e o corpo morrendo, só aqui. Tá bom? Aqui, ó. Não tem nada aqui. Vou dar uma hidratação, já pulso aqui o gel. Vou usar essa ampola, sino de nil. Olha aqui, vou usar pouquinho. Tá? Pode usar ela duas, três vezes. Vou usar esse creme, que é maravilhoso. Não tô fazendo pagando ele, não. Ele é bom mesmo, tá? Ele é bom mesmo. Tô fazendo pagando, não. Muito bom. Maravilhoso esse creme. Ótimo. Glicerine. Glicerine, gente, ela põe a água onde não tem. Ela repõe, ela tira a água e repõe aonde não tem. Ela é maravilhosa. Olha isso aqui. Olha isso. É, meu cabelo é pouco. Vocês põem aí, vejam tanto os seus cabelos, eu já falei isso. Cada um vê o tanto do cabelo aí, né, pra poder passar. Por quê? Meu cabelo é pouco, eu já sei o tanto que é, que eu vou passar, entendeu? Então, ó, ou tu levantou o celular? Não, peraí. Vou levantar o celular. Vou levantar o celular. Deixa o cabelo passando. Vem pra minha mão. Vai esquecer. Dá um brequinho aqui tudo, já. Ai, ai. Esqueci. Passa. Vou dar um pause, vai ficar grande o vídeo. Ah, mas o vídeo tá muito grande. Que não sei o quê. Vou ter que limpar minha mão aqui. Passei toda. Vou passar aqui na ponta um pouquinho de gel de babose. Ó. Eu tô querendo passar, porque as pontas vão ficar maravilhosas. Esse creme é muito bom. Já tem. Vamos, eu quero passar um pouco do gel aqui. Muito bom, muito ótimo. Vou pôr uma touca, pra não cair a mão. Vou pegar uma sacolinha. Vou ficar 20 minutinhos. Vocês vão ver esse cabelo. Maravilhoso, ótimo. O gel cresce o cabelo. Dá brilho, maciez. Esse prazo que vem aqui. Eu volto. Deixa o like aí. Muito obrigada. Um abraço pra todos os meus inscritos. Que tá chegando agora também. Obrigada. Fica com Deus. Vamos ver como é que ficou a hidratação aí, com o gel, né? Que eu fiz isso aí. Vamos ver como é que ficou. Tá? O cabelo precisa de hidratação, reconstrução. Precisa de mectação. O cabelo precisa de tratamento. Muita hidratação. Quando o cabelo tá sugando muito creme, por quê? Ele tá precisando de muita hidratação. Tá? Meu cabelo, quando ele tá sugando o creme todinho, a hidratação que ele tá precisando. Precisando de água, precisando disso, de glicerina também. É boa demais. Tá? Uma hora eu vou fazer aí pra vocês ver como que faz com ela. Tá? Vou mostrar aqui essa hidratação com a babosa aí. Vocês vão ver. Como que ficou. Coisa maravilhosa. Olha isso aqui. A babosa, eu já falei. É boa pra tomar. Ela é boa pra câncer. Ela é boa pra tudo, qualquer tipo de doença. Ainda cresce o cabelo. Dá brilho, mancieza. Olha isso aqui. Ó. Tá vendo, hein? Então, faz isso. Mas dá, mas o cabelo cresceu. Gente, faz. Faz o que eu tô falando que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Gente, faz isso. Põe na mão de Deus. Pede. Deus, por favor, meu cabelo tá nas suas mãos. Meu cabelo não crescia, gente. Meu cabelo tá nas suas mãos, meu Deus. Tá nas suas mãos. Faz com que ele cresça. Que eu para de cortar. Eu só ficava cortando o cabelo. Eu para de cortar esse cabelo. Olha esse cabelo aqui. Tá bom? Fica com Deus aí. Obrigada por tudo. Beijo. Tchau.